O Fórum Económico Russo-Africano contou com a presença de centenas de empresários, entre quais esteve a filha do antigo presidente de Angola, Isabel dos Santos. João Lourenço diz não se desincomodar, mas não escapa a ironia. Ela veio por vontade própria, ela é empresária, conseguiu estar aqui neste fórum. Ninguém tem nada contra isso. Aliás, ela é filha de uma cidadã russa, como todos nós sabemos. Portanto, a coisa mais natural é ela estar na Rússia, não interessa fazer o quê. Em outros pontos do planeta até eles estendem um tapete vermelho. Portanto, para nós é a coisa mais natural, não nos incomoda absolutamente nada.